Bom dia, meu nome é Vitor Vasconcelos e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os recursos comuns. Nós vamos ver um pouquinho o que são esses recursos comuns e ver uma história do que pode acontecer com esses recursos comuns, dependendo da maneira que as pessoas usam, que normalmente é denominado de tragédia dos comuns, ou seja, uma tragédia, uma história triste. Qual será? Vamos ver, né? Então, o recurso comum, ele é aquele recurso, por exemplo, um recurso natural, em que todas as pessoas têm condição de extrair esse recurso, mas quando ela extrai, vai faltar esse recurso para as outras pessoas que estão lá. Então, ela não é propriedade específica de uma pessoa só, né? Todo mundo pode chegar lá e utilizar. E, normalmente, esse tipo de recurso, por exemplo, a água, os peixes em um lago, por exemplo, normalmente são um tipo de recurso que é difícil de você excluir uma pessoa, falar assim, ó, você não vai poder vir aqui, porque o recurso está ali pronto para ser retirado. E também ele é difícil de controlar o acesso, ou seja, de saber quanto que cada pessoa está utilizando e de colocar limites. A gente pode pensar, por exemplo, nas áreas rurais, como é difícil de saber quanto que cada agricultor está utilizando da água. Você vai colocar um hidrômetro para cada agricultor lá no meio do mato, e aí, se quiser, a pessoa pode chegar lá com a mangueirinha lá do lado e tirar a água e não vai passar no hidrômetro. Então, é difícil de fiscalizar também, né? Esse tipo de recurso. E aí, por causa dessas características, pode gerar uma situação que seria uma armadilha social. que o Garrett Harding, bem atrás, ele fez esse tipo de argumentação de que, normalmente, a escolha racional do indivíduo, ou seja, a decisão individual, ela acaba sendo inconsistente com o interesse de longo prazo da sociedade e acaba do próprio indivíduo. Então, para ganhar um benefício de curto prazo, a pessoa vai lá e extrai o recurso. E cada pessoa sai extraindo o recurso também. E aí, acaba o recurso e a sociedade toda é prejudicada, inclusive esses indivíduos que extraíram o recurso. Isso seria a tragédia dos comuns e que aconteceria nesses sistemas de livre acesso. Vamos pensar em uma historinha, contando a história original que gerou essa ideia da tragédia dos comuns, que eram as áreas de pastagem comum na Inglaterra, mais ou menos no século XVIII. XVII para XVIII, aquele período do inicio da Revolução Industrial. Então, tinha as áreas de pastagem que não eram cercadas, todo mundo utilizava. E aí, os camponeses, eles tinham lá as suas vaquinhas e eles usavam essas vaquinhas para obter o seu sustento. Então, primeiro no início tinham poucas vacas e aí a pastagem era suficiente para a quantidade de vaca que tinha. Só que depois o pessoal foi aumentando a quantidade de vaca, que ia nascendo os bezerrinhos. E quanto mais vaca, mais sustento tem para as pessoas. E como não tinha um limite, era de todo mundo, foi colocando. E aí, foi colocando cada vez mais, até chegar em um ponto que tinha muito mais vaca do que a quantidade das pastagens. E aí, os campos comuns conseguiam se recuperar, isso começou a degradar o solo e a perder a capacidade de trazer o sustento para as pessoas. Então, isso seria a tragédia dos comuns, ou seja, os campos comuns, por causa do sobrepastejo, eles geraram uma tragédia, um colapso do sistema. O que alguns economistas argumentaram naquela época, usando como exemplo essa tragédia dos comuns, é que uma maneira de evitar o colapso seria a privatização, ou seja, transformar essas áreas comuns em propriedade privada e cercar elas. Então, por exemplo, cada pessoa teria a sua propriedade e aí colocaria a quantidade de vaca que não degradasse essa pastagem, porque a pessoa estaria interessada em manter essa pastagem saudável para continuar tendo o seu sustento a longo prazo. Se a pessoa levar o prejuízo, agora ela não transfere o prejuízo para o outro, o prejuízo fica para ela mesma. Então, ela não vai fazer a sobrepastagem. E aí, cada um vai fazendo isso e, no final, justamente por essa sinalização econômica, pelas relações econômicas, a gente evitaria que acontecesse a tragédia dos comuns. Bom, essa foi, durante alguns séculos, essa foi a história mais contada, mas teve um estudo recente da Elinor Ostrom que questionou essa história e trouxe uma nova visão sobre isso. Foi lançada em 2015 e foi um projeto que foi muito importante e que ganhou um reconhecimento mundial e que culminou que ela ganhou o prêmio Nobel naquela época. Bom, o que ela questionava, o princípio, era que a criação de gado, né, ela não era simplesmente para ganhar dinheiro. e aqui do lado a gente tem o símbolo, né, de pounds, né, que é a moeda lá na Inglaterra, a Elinor Ostrom falava assim que existiam relações sociais e que a pecuária era parte dessas relações sociais e que as pessoas tinham objetivos de vida que iam muito mais além de ganhar dinheiro, não daria para reduzir tudo ao termo financeiro, né. as pessoas tinham prazer e tinham objetivos de vida que iam além dessa, simplesmente, de gerar mais lucro, né. E, bom, um dos pressupostos daqueles que, daqueles economistas começaram explicando a proposta do que aconteceu pela tragédia dos comuns, era que os, esses pecuários deles, os camponeses, eles não conseguiam interagir entre si para resolver o problema. E eles não conseguiam nem confiar um no outro, né, para conseguir chegar em um acordo. Era cada um para o seu lado e cada um agindo de maneira individual e egoísta para atender os seus próprios interesses. Mas o que Elinor Ostrom mostrou pelo estudo sociológico histórico dela é que, na verdade, esses camponeses viviam em vilas e tinham relações entre si e se interagiam, né. Tinham relações de amizade, relações de confiança, tinham uma organização social. E aí, eles faziam, por exemplo, tinham seus conselhos da vila que eles discutiam esses assuntos entre si. E falavam assim, olha, nós não queremos morrer de fome. Então, como a gente se organiza? Como, quantas vacas a gente vai conseguir colocar na pastagem se a pastagem se degradar? Então, eles criavam essas regras sociais internas e, assim, conseguiam colocar a quantidade de gado adequada nas pastagens. Tanto que eles conseguiram sobreviver por vários e vários e vários séculos sem degradar as pastagens em que eles viviam. Justamente porque eles tinham essas regras sociais, tinham esse controle social interno. O que, na verdade, a Elinor Ostrom estava denunciando é que, ao longo da história, essa teoria das tragédias, da tragédia dos comuns, ela foi usada justamente com o objetivo ideológico que era de que os donos das terras, os landlords, eles queriam cercar aquelas pastagens comuns para criar ovelhas, para extrair lã para a indústria que estava nascendo naquela época, no início da Revolução Industrial. E eles queriam expulsar os camponeses para fora dessas pastagens comuns. E para onde esses camponeses iam? Iam para as cidades onde estava nascendo a indústria, né? E que, naquela época, eles tinham condições de vida muito piores do que a que eles tinham antes nos campos. Então, na verdade, a gente vê assim que essa explicação da tragédia dos comuns, de uma maneira parcial, ela acabava tendo uma função de justificar uma certa dinâmica social que era excludente e que causou uma questão muito grande de injustiça social na época. e que talvez pode continuar sendo utilizada até nos dias de hoje, né? Esse tipo de justificativa para justificar certas ações políticas ou privadas que, na verdade, acabem prejudicando a sociedade. Então, fazendo uma síntese do que a gente viu, né? A tragédia dos comuns. A gente tem agentes agindo por interesses individuais e que acabam esgotando um recurso, um serviço ecossistêmico comum. Todos eles têm livre acesso a um recurso que ele é finito, que se usar demais ele acaba, né? E aí a gente vai ter duas estratégias para tentar evitar esse desastre. Um é utilizar os direitos de propriedade, seja privada ou pública, né? Pode ser uma propriedade do Estado, que o Estado vai controlar também. E usar mecanismos de valoração econômica que vão dar sinais e que vão impedir que as pessoas se prejudiquem. E a outra, que é a linha que Eleanor Ostrom estava propondo, que é de valorizar os mecanismos de regulação coletiva em que as comunidades vão conseguir criar os seus laços sociais, discutir e criar suas próprias estratégias para conseguir continuar utilizando esses recursos comuns como elas fizeram ao longo das gerações. Bom, gente, era isso. Espero que vocês tenham gostado do assunto. Era um assunto curtinho mesmo. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente. E nós nos vemos, então, na próxima aula. Até mais!